O atendimento foi o melhor que eu vi já, porque soube chegar, soube trocar ideia. Eu vou dar nota? 110. O consultório na rua é um grande avanço para a cidade de Santos, já acontece há alguns anos, né? Mas agora a gente intensificou, de um ano para cá, a gente conseguiu fazer com que passasse de 50 atendimentos por mês para 1.100, 1.200, teve mês que já bateu 2.000 atendimentos por mês. E a gente quer dar assistência a todos. O atendimento do consultório na rua é muito amplo, não é só médico, né? É psicológico, é assistência em geral como um todo, né? O consultório da rua, propriamente dito, ele faz atendimentos no local, né? Onde a pessoa está. Ele pode fazer um curativo, ele pode levar até a nossa van e aplicar, então, vacinas, fazer testes rápidos de HIV, de outras sorologias. A gente consegue identificar se esse paciente faz uso de drogas ou não, se ele precisa, então, da assistência do nosso CAPES ao que drogas, se ele precisa passar numa UPA, se ele precisa ir para a policlínica. Então, a gente consegue, com o consultório na rua, identificar a situação daquele paciente e, então, direcioná-lo para a nossa rede. Dois anos, nunca fui no hospital. Saber que minha saúde também está legal e melhor ainda. O consultório na rua ajuda muito os moradores de rua. A gente também vê se esse paciente tem o desejo de sair da rua. A gente sempre quer dar oportunidade a essa pessoa para sair da rua. Temos os nossos abrigos, né? Na assistência social. A gente sempre tenta também reformular a vida desse paciente, conseguir até empregos. A sociedade tem que ver os limites legais que a prefeitura tem para tratar desses pacientes. A gente não pode, de forma alguma, fazer nada compulsório. A equipe tenta, ao máximo, convencer essa pessoa, mostrar para ela que a situação da rua não é o ideal para ela. Que ela pode ter uma vida melhor num abrigo nosso e tendo a assistência de saúde que ela merece.